Kiko, hoje estou com Ednei Nicoletti, designer gráfico, que resolveu dar uma reviravolta na vida. Ele quis trabalhar num navio, num cruzeiro. Ednei, quanta é a sua história pra mim? Então, eu tava aqui, no final de ano eu tava meio desanimado de ficar aqui mesmo, eu gosto de viajar. E no final de janeiro eu decidi, ah, eu quero trabalhar no navio. Em duas semanas eu tava embarcando em Santos, fazendo a última semana da temporada brasileira, indo pra cá, saindo daqui e indo pra Europa. Aí teve a travessia, que foi um total de 20 dias, daí que saindo de Santos e acabando só na Itália. E esse navio que você pegou era um navio italiano, isso? Isso, um navio italiano, a bandeira dele é de Gênova e a companhia mesmo é italiana também. Mas tem sempre uma diferença, tal, de um navio ser italiano mesmo e meu companhia italiano. Às vezes é espanhol, depende muito de onde o navio foi feito mesmo. E conte uma coisa, qual a rotina de trabalhar no navio? Se bem que eu acho que não existe rotina, né? O que você fazia no navio? Bem, eu trabalhava num restaurante. Eu tinha, no começo era meio que, mas não tinha uma coisa fixa. Mas depois, depois de um tempo, uns meses, eu comecei a pegar mais o jeito. Daí eu ficava, eu tinha uma estação de café e trabalhava mais no café da manhã. Daí a gente preparava todo o café da manhã, esperava o pastor chegar e sempre vinha aquela coisa, né? Tipo, alemão, levanta às 5 horas da manhã. Você tava preparando, ele já quer comer. Italiano é tudo atrasado. É sempre uma coisa assim. Daí eu fazia o café da manhã, tinha um break e voltava só no final da tarde. Daí ficava até a noite daí. Mas daí era mais sossegado, não tinha tanto passageiro. E quantas horas por dia você trabalhava? Olha, variava bastante. Aqui no Brasil eu trabalhava menos, porque eu trabalhava à madrugada. Eu trabalhava em média 8 horas, 9 horas. Mas daí, a partir do momento que a gente chegou na Europa, eu comecei a trabalhar 11 horas, mais ou menos era a média. Eu trabalhava 3 horas e meia de manhã e mais umas 8, 8 e meia tarde. Depois do começo da tarde. Nossa, você tá bem puxado, hein, gente? E diga uma coisa, você vai querer continuar nessa vida? Eu tô pensando, eu gostei bastante. Eu não sei se eu vou querer na mesma área, que essa área eu achei que não foi muito a minha cara. Pensei mais em recepção, animação, que é mais a coisa de festa, assim. É mais a minha cara. E é obrigatório falar algum idioma, né? Sim, o mínimo que eles exigem é você falar inglês. E dependendo da área, você fala italiano, você fala alemão. Eu comecei a aprender italiano. Só que como eu já voltei, eu tô querendo fazer uma aula intensiva, assim, só pra não perder o ritmo. Qual o passageiro que mais dá trabalho? Brasileiro dá muito trabalho ou europeu em si? Olha, isso é uma discussão que a gente tinha diariamente lá. Aqui, quando a gente tava aqui ainda, a gente falava que brasileiro, tipo, ai, nossa, a gente queria ser livre de brasileiro. Mas, meu, a partir do momento que a gente chegou lá, italiano é o que mais dá trabalho. Tipo, eles são impossíveis. Eles não sabem falar inglês. Eles nem tentam falar inglês. Eles são muito mais educados, são muito porcos. Eles têm tipos e tipos, mas o pior mesmo é o italiano. O que eram uns passageiros que são muito bons era o alemão. Eles são, tipo, todos certinhos, tá? Eu não fazia bagunça nenhuma, era ótimo pra gente. Então, infelizmente, o Dino... Eu chamo ele de Dino porque eu conheci ele como Dino. E, Dinei, obrigado pela sua participação. E, quando você retornar de novo, você vem contar as novas aventuras de Dino pela Europa. E eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado. Também gostaria, gostei bastante. E a gente tá aí, né? Na próxima, cada hora é uma aventura diferente. Bacana. Falamos em nome de gráfica para todos. Preço, prazo e qualidade num só lugar.